E aí pessoal, beleza? Tô filmando aqui da MG413 Tô subindo uma serra aqui Olha o ônibus descendo A paisagem bem bonita né As árvores elas quase que fecham a rodovia Então quando a gente passa aqui de noite Fica bem escuro Bem escuro mesmo E aí E aí Do lado Do lado esquerdo aqui tem um ônibus né Que é uma livraria espírita Do Chico Xavier Tá aberta É um ônibus Andando bem Bem devagar né pessoal Bem tranquilo Gosto de andar assim nessas velocidades em rodovias Que eu não Não tenho o hábito de Viajar com frequência né Por prudência E também por conta de radar Buraco né Porque de repente aí A gente anda um pouco mais rápido aí Não dá tempo de ver buraco Não dá tempo de ver radar Pra não estragar a viagem né Então eu gosto de De andar na velocidade Mais baixa Geralmente assim na velocidade da rodovia A hora Quando eu vejo assim Que tá tranquilo Às vezes eu Tomo uma apertada né Mas nada Nada além do Normal 120 110 né Como vocês podem ver aqui Não é uma rodovia da gente estar correndo né Muita curva Pista simples Muito caminhão Então Tem que andar Na minha opinião Uma rodovia Pra gente andar mais tranquilo Mesmo pra quem conhece Então pessoal Isso aí que eu queria mostrar pra vocês Um pouquinho aí Da MG 413 A gente tá No quilômetro 11 aqui Dessa rodovia Logo mais aí Eu vou pegar Fazer um retorno ali na MG 2 2 3 Sentido A gente tá indo pra Franca Sentido aqui Uberaba Uberlândia né Então é isso aí pessoal Um abraço a todos Fica todo mundo com Deus Um abraço a todos e fica todo mundo com Deus Um abraço a todos 30 Mas De blá